Corre acelera, eu não vou, não pode ver meu boletim, eu só tirei nossa vermelha Filho, volta aqui Bebê Sonic, volta aqui, eu e seu pai estamos muito bravos com as suas notas Volta aqui filho Não, vocês vão ficar pra trás de comer poeira Eu vou explodir seu carro garoto, volta aqui A gente vai te explodir bebê Não, meu carro é brindado, que calma Que perseguição Sinistra Volta aqui criança maldita, você tirou zero em matemática Não, não, vocês não vão pegar o meu boletim Toma garoto, eu vou acertar você Não, pode acertar Yes Yes, você foi derrotado Mão pro alto agora moleque, mão pro alto novinha Ah não, não, peraí, peraí Mão pro alto Olha só, vocês não vão pegar o meu boletim Eu não vou acertar Vai, garoto, você vai ficar de castigo por cinco dias no seu quarto e não quero que você comunique com ninguém Cinco não, quatro dias Quatro dias, olha aqui, quatro dias Quatro, aham Quatro mais um, cinco Não, 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 não Volta aqui garoto Volta aqui garoto Volta aqui Hã? Você tem namorada, bebê, nessa idade? Não, não, não. Quem falou isso é tudo mentira, mentira. Jamais, credo, não. Você acredita nisso, Sonic? Eu não acredito nessa historinha. Tá bom, bebê. Eu vou falar que eu acredito. Eu acredito sim em você, bebê. Ai, que bom, papai. Você sabe que eu jamais faria isso. E olha só o que são as almas vermelhas. Não dá mais pra nada pra ter estudado. Cala a boca, menina. Toma. Eu não quero estudar. Ah, bebê. Olha só. Você vai ficar de castigo por... Olha só, Sonic. Eu acho legal você mostrar uma coisa do seu filho. O que vai acontecer com ele se ele não estudar? Chega aqui. Olha só, bebê. Vem cá ver. Vem aqui, ó. Vamos esperar uma merada descer aqui, eu acho. Você é tão rico quanto... Aqui, ó. Chega aqui no meu helicóptero. Pô, entra aqui no meu helicóptero, bebê. Eu vou te levar pra um lugar. Você vai ver. Ai, eu vou andar de helicóptero. Eu tô adorando isso tudo. É, se você estudar igual o Homem-Aranha, você vai conseguir sim um helicóptero. Se você não estudar, você vai ser assim, ó. Vou te mostrar. Vem, Sonic. Vem correndo já que você tem super velocidade aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Já pode ir pousando aqui, ó. Logo aqui, ó. Que beleza, ó. Você já vai logo ver como é que vai ser a sua vida se você não tiver estudo, ó. Aqui, pula aqui. Vai pegar a varíola do macaco e vai ficar aqui, ó. Olha, vem cá, bebê. Se você não estudar, ó. O que vai acontecer com você? Vai acontecer isso aqui, ó. Você vai ser assim, ó. Você vai morar. Você vai morar. É, ó. Ó, você... Olha a tua cama quentinha aqui, ó. Ó, você vai comer isso aqui, ó. Vai comer isso aqui, tá vendo? Igual o Vida em Finda. Aqui, ó. Não, não, não. Credo, credo. Você vai poder morar na América. Não, não. Olha só. Eu acho que eu já mudei de ideia. Eu acho que vocês podem me levar pra escola agora. Não. Agora vai ficar um dia aqui. Vai ficar um dia aqui. Não, não, não. Tá, tudo bem. Vamos levar ele na escola, então. Mas olha só. A gente vai dar um voto de confiança em você. Não vamos, não, Sonic. Vamos espionar ele. Aqui, ó. Vai dar um voto de confiança em você pra você ficar na aula, tá bom? Ah, tá bom. Pai, tio, pai, tio. Só não me deixe nesse lugar. Eu quero ir de carro, porque a fusão é mó ruim. Ih, vai ter que tomar a unição. Criança mimada de granhenta. Aí, ó. Entra aí, ó. Foda de moto. Aí eu vou entrar na superfã do tio, cara. Ai, que legal. Não, não é, padrão. É aqui no carro blindado aqui, ó. Pra evitar que qualquer inimigo machuque a gente. Aqui, ó. Igual essa aqui, ó. Esse inimigo. Ô, tio, seu chato. Vem, entra aí, bebê. Entra aí, entra aí, bebê. Vamos agora diretamente pra escola. Espera aí. Você tá me treinando, né, tio? Vai. Marca aí, ó, Sonic. É a escola que eu vou levar teu filho lá. Vai lá, o meu herói. Se eu fosse a sua esposa, Sonic. Tá, calma aí. É que eu tô com ele aqui dando uma moralzinha pro garoto. Pode ir, ó, meu herói. Pode ir. Uou! Nossa senhora, me conta como é que faz isso, garota. Tem que estudar ciência... É... Química quântica. Física quântica. Ah, eu vou estudar, eu vou estudar. Física quântica... Agora falando sério, hein, ó. Vocês podem acreditar em mim, eu vou estudar, tá? Ah, eu quero só ver. É assim, ó. Vai. É muito estranho você vai fazer um filho na escola. Eu quero que... Ah! Rosal, eu quero que vocês me deixem aqui. Pode ir embora, tá? Não é profissional. Ah, fica aí. Pode ir. Ai, ai, ai. Pronto, vai. Vamos embora, então. Esperar um ônibus aqui pra ir embora. Pera aí, eu quero ver o ônibus levando vocês. Ah, tá melhor a gente andando, então, Sonic. Vambora. É, a gente vai, bebê. Tchau, bebê. Tchau. Tchau. Ai, eu vou ficar passando vergonha aqui. Mó feio isso. Meus amigos vão rir de mim. Deixa eu ir pra escola, então. Ai, ai. Eles acham que eu vou pra escola, né? Porque eu vou, mas eu não consigo dar. Olha lá o que ele tá fazendo. Olha aquilo, Sonic. Eu sabia que seu filho era um pestinho, que ele não ia obedecer a gente. Ele já tá planejando pra sair da escola. Olha lá ele, ó. Que marginalzinho. Maldito pintinho azul. Aqui, vamos olhar. Vai, vai. Cuidado pra não cair daí, homem-aranha. Cuidado, gira. Ó, apitou o sinal. É pra ele entrar pra aula. Vamos ver se ele vai entrar. Vamos ver, vamos ver. Estudar, estudar, estudar. Lalalalalala. Olha lá, ele tá indo. Ele tá indo pra lá. Vamos, vamos, vamos. Olha só. Nossa, gente aqui que a gente combinou. E aí, vamos matar aquela rainha, hein? Caraca, que filho da mãe. Olha o que ele tá fazendo. Ai, vamos dar um beijinho, garoto. Ai, como você é lindo. Você tirou vermelha? Meu Deus. Meu papai tá muito bravo, mas eu não tô nem aí. Esconde, esconde. Ele não pode ver nós. Eu também tirei várias vermelhas, mas isso não tem problema. Os nossos pais, às vezes, são chatos. É muito chato pra quem estudar, né? Vem cá. Ai, meu Deus. Nossa. Ai, que filho da mãe. Pera, 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 pera. Cuidado, cuidado. Esconde, esconde. Esconde, esconde. Corre, corre, corre. Embaixado, vem, vem, vem. Não deixa ele ver. Eu acho que alguém tá por ali. Eu vou ter que dar um jeito àquela garotinha. Eu vou ter que dar um jeito àquela garotinha. Não tem coisa disso. Ah, tá bom, meu amor. Pera, pera, pera. Parou de beijar, parou de beijar, parou de beijar. Eu vou te ouvir alguma coisa aqui. Eu achei que não. Nossa, que susto. Por um instante eu achei que fosse o meu tio, Arganha, e o meu pai. Se isso acontecer, se a gente estaria lá do lado. Aqui. Tô aqui em cima. Aqui em cima é muito melhor pra ver essas pragas. Eu vou ter que dar um jeito àquela garotinha. Não pode deixar de namorar. Olha só. Então a gente poderia ir pra outro lugar em vez de ficar aqui de frente pra escola, né? E pro cinema. Ah, o que aconteceu com você? Ei, eu tô tranquilosante. Onde eu tô tranquilosante? Ai, tranquilosante. Alguém fez isso com a pegadinha. Caraca, agora ela tá dormindo. Ela tá dormindo, ela tá dormindo. Cuidado. Ai, eu caí, eu quero ver. Ai, não, ai, ai. Ai, não, 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 ai. Não, 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 não. Se eu me der, é você que deve correr. Você é um mentiroso, bebê. Você não deveria estar fazendo isso. Volta aqui. Seu beijoqueiro de lente já! Não tem verdade! Mas eu fui matar a aula! E galera, não deu bom!